Eu gostaria de mostrar uma imagem para você agora e contar um fato muito curioso sobre esta pintura, este quadro, este quadro famoso de um dos pintores mais famosos chamado Leonardo da Vinci. Este quadro aí, conhecido como A Última Ceia, já quero deixar uma ressalva aqui, que eu não estou querendo dizer de forma alguma que a representação de Jesus aí é exatamente como ele parecia. Isso aí é a imaginação do pintor, a imaginação do artista, não é? Então, não se sabe como era a aparência do Senhor Jesus. Então, se você for pegar aí esse quadro, como vários outros quadros e outras imagens que supostamente o artista quis figurar Jesus, você vai ver que todos são diferentes. Então, isso aí é a imaginação de um autor, não quer dizer que é Jesus. Mas o assunto aqui, por que eu estou trazendo esse quadro para você? Há uma história muito interessante, um fato muito interessante que aconteceu quando Leonardo Leonardo da Vinci estava pintando esse quadro. Ele mesmo conta que, pouco antes de ele começar a pintar este quadro da Última Ceia, ele teve uma briga violenta com um outro pintor, um outro artista. Uma briga muito acirrada. E ele ficou tão chateado, mas tão chateado com aquele colega pintor, que ele decidiu que quando ele pintasse a imagem da Última Ceia, ele iria pintar no rosto de Judas, o rosto do seu colega pintor. Ele iria colocar a imagem, a face do seu colega no rosto de Judas. Em outras palavras, para dizer, esse é um Judas, esse fulano é um Judas. Quer dizer, quem olhasse iria reconhecer e dizer, ó, Leonardo da Vinci pintou a cara do fulano na cara de Judas. E assim, de uma forma perpétua, ele estaria injuriando aquele homem. E assim ele fez. Ele pintou o rosto do amigo no rosto de Judas. E continuou pintando o quadro. Diz a história que quando ele chegou na parte que ele tinha que pintar Jesus, ele não conseguia. Ele tentando pintar Jesus e isso só dava errado, só dava errado, só dava errado. Até que ele teve um entendimento. Que ele estava bloqueado no seu trabalho, na sua obra, por causa do sentimento que ele estava alimentando contra o seu colega. por ele ter feito a face do seu colega como a face de Judas. Então, o que ele fez? Ele foi lá, voltou e apagou a face do colega e pintou uma outra face, que não tinha nada a ver com a do colega, na face de Judas. Curiosamente, Judas, aí na imagem, é aquele que está com o cotovelo na mesa, à frente de Pedro, que está segurando uma faca, uma espécie de uma espada. Mas, muito bem, esse fato ilustra a situação de muita gente que não consegue avançar na vida, assim como Leonardo da Vinci, não conseguiu terminar a sua obra, que hoje é tão conhecida e vale milhões, como ele não conseguiu terminar a sua obra até que ele removesse aquele sinal da mágoa do quadro, muita gente também, hoje em dia, não consegue avançar na vida por causa de uma mágoa que guarda no coração. Uma mágoa que está brigando aqui dentro, tratando alguém como Judas, odiando uma pessoa como as pessoas pensam a respeito de Judas. Veja só o que disse o Senhor Jesus no texto sagrado, a respeito do perdão. A palavra de Deus diz assim, lá em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 14, o Senhor Jesus disse, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Então, preste atenção que existe uma conexão entre o perdão que nós damos às pessoas que nos ferem, nos feriram, e o perdão que nós recebemos de Deus. Há uma conexão, há uma ligação, uma coisa está ligada à outra, e são inseparáveis. Primeiro, Jesus disse, se nós perdoarmos aos homens que nos ofenderam, o nosso Pai Celestial também nos perdoará. Em contrapartida, ele também diz, se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, imagine você, diante de Deus, precisando de perdão, e Deus dizendo, sinto muito, mas eu não posso te perdoar, eu tenho que te condenar. Não, Senhor, por favor, não, me perdoa, eu estou arrependido, me perdoa, me limpa. Em nome de Jesus eu te peço. E o Pai, olha, eu não posso te perdoar. Mas por que, Senhor, o Senhor não pode me perdoar? Eu creio em Jesus. Não, você não crê em Jesus. Eu creio. Não, você não crê o que o meu Filho ensinou, que você deve perdoar aos homens as suas ofensas para que você seja perdoado. E você não perdoou. Porque você não perdoou quem te ofendeu, eu não posso perdoar você pelas suas ofensas. Você compreendeu? Nesse entendimento, olha só, olha que coisa magnífica. Olha que pensamento magnífico, nobre, que esse texto sagrado nos traz. O perdão é uma espécie de crédito que eu abro para mim mesmo. Exatamente. Quando eu dou perdão a alguém, esse meu perdão é depositado na minha conta no céu. A minha conta no céu, ela é creditada pelo perdão que eu concedi a outra pessoa. E, então, quando eu precisar de perdão, eu tenho perdão na conta. Deus é magnífico. Deus é magnífico. Que maravilha isso, não é? Que maravilha. Você pode depositar perdão na sua conta no céu. Olha só que maravilha. Como que você deposita perdão na sua conta no céu? Quando você perdoa os outros aqui na Terra, os outros que te magoaram. Toda vez que você dá o perdão a alguém, esse perdão que você deu a alguém é convertido em crédito para você sacar lá na frente quando você precisar na sua conta de perdão no céu. É isso aí que o Senhor Jesus disse. E se você não dá o perdão aqui, quando você precisar sacar, você não vai ter saldo. E aí, como é que vai ser? Eu te pergunto, como é que vai ser pra você? Como é que você vai ficar diante de Deus se Deus disser pra você sinto muito, eu não posso conceder o perdão porque não tem nada aqui na sua conta. Não tem nada. Você não perdoou ninguém lá embaixo. Você não perdoou a pessoa que tinha que perdoar. Portanto, o seu crédito aqui está zerado. Está negativo. Então, veja, talvez você está com a vida travada e você não sabe o quanto o mal da mágoa, do rancor, o mal da decepção, da aversão contra outras pessoas, dos maus pensamentos, dos maus olhos contra as outras pessoas, bloqueia, trava a sua vida. Isso trava a sua vida. E eu sei que muitos, muitos cristãos que sabem que é errado guardar mágoa, não usam o nome mágoa. Não se permitem pensar e dizer ah, eu estou com mágoa do fulano. Não. Eles sabem que se eles falarem que estão com mágoa, eles estão admitindo que estão em pecado. Então, a maioria dos cristãos e as pessoas, de forma geral, hoje em dia, elas não dizem eu estou magoada com você. Elas não dizem eu estou magoado com o fulano. Eu estou com mágoa do fulano. Não. A maioria das pessoas não admite isso. Mas vai falar de outras formas, com outras palavras. É o marketing da mágoa. O que é o marketing da mágoa? É a mágoa se vendendo não como mágoa, mas como uma coisa aceitável. Tipo, olha, estou muito decepcionado com você. Estou muito decepcionado com o fulano. O fulano me decepcionou muito. Ela chama de decepção aquilo que ela guardou como mágoa no seu coração. Ela fala assim, não, eu não estou com mágoa, não. eu só não quero ele perto de mim. É o marketing da mágoa. São os novos rótulos, a nova roupagem da mágoa. É a pessoa que diz que não está magoada, mas toda vez que o nome daquela pessoa que a magoou aparece na conversa, ela faz questão de falar algo negativo sobre aquela pessoa. Quem é o fulano? Nem te conto. Nem te conto. Aquele ali é uma víbora. Aquele ali não é nada do que você pensa. Aquela ali não é nada do que você pensa. Toda oportunidade que a pessoa tem de falar mal daquela pessoa contra quem ela tem mágoa, mas ela nunca vai admitir que tem, ela aproveita a oportunidade para semear veneno, confusão, para que, assim como ela desgosta daquela pessoa, ela possa fazer com que outros também desgostem dela. Não tem nada a ver com a história. É assim. Então, é o marketing da mágoa. É a mágoa com outros nomes. Muitas mágoas estão sendo guardadas por pessoas que não estão conscientes do mal e estão fazendo a si mesmas. O trabalho não avança, a vida financeira não avança, o dinheiro não para na mão delas, as orações não são respondidas, os relacionamentos delas são difíceis, elas se tornam uma pessoa difícil de conviver, porque a mágoa é um abismo, é um abismo que chama outro abismo, é um buraco negro que vai chamando, sabe? Um buraco negro, dizem os astrônomos, que ele vai absorvendo, ele vai sugando estrela, ele vai sugando planetas, ele vai sugando tudo. Tudo cai ali dentro, desaparece. Assim é a mágoa que vai sugando coisas ruins para dentro da pessoa. Quando ela vai ver, ela está doente, a saúde está sofrendo, ela não dorme bem, está tomando remédios, ela está, enfim, toda enrolada, por quê? Porque ela não concedeu o perno. Então, eu lhe pergunto, vale a pena? Vale a pena? O que é melhor? Você ficar com a sua vida travada, seus caminhos travados, ou você conceder o perdão que tanto vai fazer bem a você, tanto vai acrescentar no seu crédito, na sua conta celestial, quando você precisar? Ou você ficar guardando isso aí para garantir a sua perdição eterna? Pense nisso. Pense. Talvez você está assim, patinando, patinando e não sai do lugar, lutando com todas as suas forças e você dá um passo para frente e dez para trás. Por quê? Você não consegue terminar o quadro da sua vida como o Da Vinci não conseguia terminar o quadro porque a consciência dele mostrava que ele tinha alguma coisa errada. Ele estava sendo um grande hipócrita, pintando lá Jesus e com mágoa do amigo na cara de Judas. Complete o quadro na sua vida. Deixa Deus terminar o quadro dele na sua vida. Conceda o perdão. Abra o seu coração e entregue o perdão de uma vez por todas porque se você não entregar o perdão a mágoa vai te entregar para o inferno. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado para essa mensagem, passe adiante e se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.